A deriva no caminho! Carne boa aqui pra pesca, Capitão! Olha! Demônio d'água, Senhor! Olha! Demônio d'água, Senhor! Vamos lá! Vamos lá! Vez de bordo, Capitão! Despojo humano, Capitão! Acho que está respirando! Pissar velas! Aliviar os mastros! Pissar os punhos de velas! A toda vela! Segurai-vos firme! O Capitão tem o leme! O Capitão tem o leme!